Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú ressarcirá 4,7 milhões de clientes por tarifas cobradas de forma indevida Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal Danilo, parabéns meu amigo Gente, quero agradecer aqui meu amigo Danilo, é o nosso editor do canal essas maravilhas que vocês vêm vendo acontecendo no nosso canal essa qualidade de imagem, esses jogos de imagem pra lá, pra cá essas figurinhas que vocês estão vendo é o nosso parceiro aí, o Danilão que vem contribuindo pra que o nosso canal cresça com qualidade e que vocês tenham aí uma qualidade melhor, literalmente das nossas imagens feitas pelo Danilo Caso vocês também queiram contatá-lo esta é a empresa do Danilo Pois é, Cartola Azul essa é a empresa do nosso parceiro aí, tá bom? Obrigado pela força mais uma vez, Danilão estamos juntos, firmes e fortes parabéns pelos seus 29 aninhos é, casado, papai, né? 29 aninhos, parabéns Danilão Itaú ressarcirá 4,7 milhões de clientes por tarifas cobradas de forma indevida instituição que pagará 18 mil a consumidores após acordo com o Banco Central diz que houve falha desse sistema vamos saber o que aconteceu o Itaú terá que ressarcir 4,7 milhões de clientes por tarifas cobradas indevidamente de 2008 a 2018 em acordo firmado com o Banco Central publicado nesta quinta-feira, dia 4 de junho de 2020 a instituição se compromete a devolver os valores segundo o termo de compromisso a instituição terá que pagar 18 milhões aos clientes o valor total cobrado foi de 75,6 milhões mas o Banco afirmou já ter devolvido 57,5 milhões ao longo dos anos o termo de compromisso também determina que o Banco desembolse 29,6 milhões ao regulador em forma de contribuição pecuniária o equivalente a uma multa só que estabelecido em comum acordo além do Banco 12 diretores e ex-diretores também arcarão com parte dessa quantia o termo de compromisso é uma espécie de acordo entre o Banco Central e a instituição financeira nele o banco se compromete a corrigir irregularidades indenizar prejuízos e pagar contribuição pecuniária o banco realizou diversos tipos de cobranças regulares no período como tarifa de cadastro de clientes de emissão de extrato impresso e de saque de ordem de pagamento de avaliação emergencial de crédito e de cadastro de operação de crédito consignado o Itaú terá que entrar em contato com os clientes e realizar o pagamento em 15 dias úteis caso o banco não encontre o consumidor ele poderá emitir ordem de pagamento a instituição também poderá depositar o valor em conta de outros bancos da mesma titularidade do cliente os valores serão corrigidos pela inflação de acordo com o documento o Itaú também compromete a não cobrar mais tarifas indevidas em nota a instituição financeira afirmou que a cobrança irregular de tarifas foi ocasionada por problemas operacionais e sistêmicos segundo o Itaú o maior montante foi cobrado em razão de problemas em sistema que processavam operações de cartão de crédito e de crédito consignado adquiridas de terceiros antes mesmo de firmar o termo o banco já havia restituído todos os clientes com quem possui relacionamento e continua nesse processo para outros impactos disse a instituição também reforçou que os processos foram alterados para que a situação semelhante não voltem a ocorrer e reafirma seu compromisso de ter cliente no centro de suas decisões e ações disse o Itaú Unibanco junto a nota a essa matéria pessoal o Itaú realmente teve esse problema eu já tinha visto essas informações rodando aí na internet e agora oficial saiu publicado e eu trago para vocês aqui para que vocês fiquem cientes o que aconteceu e como o Itaú está reagindo segundo o Itaú a nota eles estão pagando já pagaram todos os clientes do Itaú com relacionamento e os clientes que eles não estão encontrando eles podem emitir uma ordem e o cliente receber então através de ordem e também transferir para qualquer banco da sua própria titularidade tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau